Fala galera! Começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, hoje é quarta-feira Hoje é minha folga lá do trabalho, né? Só que eu vou fazer o serviço extra no frigorífico do meu cunhado, né? Já tô fazendo isso faz um mês hoje, quatro quarta-feiras trabalhado, ó a cara de sono Acordei cinco horas da manhã, porque lá isso começa mais cedo, né? E parece-me que esse mês inteiro também irei fazer esse trabalho toda quarta E é isso, bora trabalhar, né, velho? Bora trabalhar e... Fando em chefe ou seu chefe ali atrás? O chefe? Tá ali atrás? Ó a caranga dele, ó a caranga dele, tá vindo, ó Entendeu? Olha a mulher pirota de fuga Vandinho, Vandinho já tá ali, ó Ó lá, ó lá, ó lá E é isso, bora Pegar as ferramentas aqui atrás, né? Bolsa, maleta com faca, uniforme e água Vou arregar aí tudo Se quer água, velho? Pega a água ali pra você, essa caixa Aí, galera, hora do almoço O que nós vamos comer aqui, ó, arroz Batata, carne Quantos porcos não é feijão? Uns cento e poucos? Três, cento e vinte e poucos Cento e vinte e poucos os porcos já tá feito Faltam uns quarenta e cinco ainda Entendeu? E é isso, bora almoçar aí O bagulho é louco Final de expediente, galera Mais um dia concluído com sucesso Fizemos aí uns cento e sessenta e oito porco Agora vamos embora pra casa Tem que passar no mercado Pegar feijão Passar em alguns lugares ainda Agora acho que é três e meia E é isso Essa é a nossa vida aqui neste país Dia chuvoso Vai vendo aí como é que tá o dia Olha aí, olha aí Não para de chover, velho Esse aqui é o carro do meu cunhado Meu patrão aqui hoje Nosso carro tá estacionado ali pra cima Na outras vagas Eu tenho que esperar a mulher vir Que ela que tá com a chave, né? Ela tá acabando de se trocar ali Mas é isso Só porque eu lavei os carros domingo Choveu hoje Hoje é quarta-feira Bora É, galera Saí lá do trampo Passei aqui numa loja Pra pegar um feijão Uma loja que chama Donk Tem feijão aqui É mais barato que no produto brasileiro Feijão daqui Como é que pode, né? Na loja japonesa Vender feijão mais barato Que é o produto brasileiro Essa loja aqui Vende de tudo que você imaginar, galera Desde roupa Eletrodoméstico Mala aí, ó Olha aí O feijãozinho Top Seiscentos e quarenta e seis Do pacote Não sei Eu acho que é, hein? Sei que tá mais barato Que no produto brasileiro Vai levar, Donlúcio? Tá bom Tá bom Minha sogra Minha sogra tá com nós Aqui no rolê Olha a Pepsi O jeito que é, ó Big cola Feijão comprado Olha esse dimizão aí Que top Esse é dos novos Esse é da hora, hein? Essa coreia é massa Ai, agora sim Finalmente pra casa Bora lá, né? Bora lá Bora Bora Nossa, hoje eu cansei, hein? Você tá doido? Deixa eu ir lá na foto, ó Cheguei em casa Tomei um banho Comi alguma coisa E agora eu estou indo lá No Pedrão E a Suicar Meu patrocínio Beleza? E a chuva? A chuva não para A chuva não para, hein, véi Ó Dia inteiro hoje Chovendo Vamos subir aqui Nessa rota 23 É bom que lava o dimine por baixo Já que ele não vai mais pra Pra lama mesmo Acabar de tirar a terra Que tem ali Ó o Pedrão, hein? Dá um salve aí, Pedrão Tá certo, tudo bom? É um dia de trabalho É um dia de folga E estamos trabalhando Tá vendo? Geralmente quarta-feira Ele tá de folga Mas ele teve que buscar os carros E me chamou Mas eu não vim aí Vem aí É isso aí Bom Vamos apresentar um carro Que entrou aí no estoque Pedrão pra galera Um carrão de presença, hein? Uma Mercedes Top Olha aí, Mercedona Apresenta aí Esse carro é o que? Mercedes ano 27 79 mil rodado 79 mil rodado Um diesel Cara, a qualidade da Mercedes aí Memória do banco Até do passageiro aqui Pode crer Ah, mexe por aí, né? Ah, é aí mesmo Chique demais Mercedona, véi Dá um ligo Na mercadoria Acabou de entrar no estoque Essa semana Teto solar duplo Show de bola, hein? Vamos filmar a traseira Aqui, ó ML 350 Ah Olha aí, véi Que nave As rodas são zero Pneus são zero Foi trocada as rodas Zerada Pneus novinho, né, véi? Tudo zero Caramba Esse tá chique, hein? Dizel Quem gosta Mas não é complicado Não é? Nossa, véi Bonito esse carro, hein? Pode ser seu, hein, galera Só vim aqui na Suicar Fala que viu do vídeo do Rodela Você vai Me ajudar E se ajudar Deixa eu filmar aqui ela Por dentro pra vocês Olha A mercadoria Ah, é aqui, véi É aqui na porta Pra afastar o banco Rapaz do céu E o Mercedão, bicho Pode ligar ela, Pedão? Cadê o botão que liga? Aqui, ó Escutar o barulho do motor diesel Olha, véi Nossa senhora Vê se eu combino aí dentro Filme aí, Pedão Ó Será que combina no Mercedão? Tá chique, hein? Você é patrão, hein? Carro de patrão, hein? Troca na Hilux? Opa Caramba Você deu o tanque cheio, sim Nossa Puta de um SUV, viu? Tá chique, né? Pode ser seu Quanto tá o preço desse carro aqui, Pedrão? 2,990 2,990 Dá pra financiar até 7 anos Pra quem não tem permanente E 10 anos pra quem tem permanente Tá vendo aí, galera? Pode ser seu, hein? 79 mil rodado, galera 2,990 Motor diesel Ela tem aquecimento no atrás E na frente dos bancos, né? Ó, aqui tem botão que não acaba mais É E é o único carro que a gente fala, né? Que tem nome e sobrenome, né? Mercedes Benz Nossa senhora Top, né? Olha quem tem aqui atrás Vai filmando aí Vai lá, vai lá É bem espaçosa Quem tá atrás é esse, ó Esse que é Ó Caraca, bro Olha, tem Tem aquecimento no ar aqui Com o passageiro aqui, velho Tem pro ar, tem aquecimento Porta-mala automático Nossa, velho Tá zerado Ela não tem nada na lata Não tem um kizu Não tem amassado Não é batido Não é fumante E o melhor Motor diesel Motor a diesel, velho Isso que é importante O pessoal preocupa Ah, tem economia aí, ó Motor a diesel Diz tá aqui, ó 120, 130 ienes o litro Mais ou menos isso É um carro, viu, velho É um mercedão É um mercedão Pra você pagar de pó, aí, viu Tamo aí, ó É isso aí Pega aí com ela É É a nave, né, Pedrão Não tem detalhinho Pode ver Tem kizu Tem amassado Tem um carro super conservado, né Bom, quem quiser tá aí Tá no estoque da loja Né 2,990 Aí, ó 10 aninhos Com visto permanente 100 permanente em 7 anos 7 anos, isso Pode ser seu, hein Olha, que nave E se você não quer a merced Tem as outras naves aí também, ó É só colar aqui O carro que você quiser Se não tá aqui Ele busca no leilão Faz qualquer negócio, né, Pedrão Se quiser motoco Vai também Aí, ó Agora tá vendendo tudo Já tá aí com duas logo Dois triciclos, brabo Aí, ó Esse aqui tá quanto? 3 milhão Essa aqui 5,7 milhão Vixe, aquela lá Aquela lá é braba, né É Porra Da hora, hein, véi Bom, tá aí, galera A loja fica aqui em Nagoya E a Suicar Só você escrever aí No Google Mapas aí Fica aqui em Nagoya E a Suicar Não tem eu Isso Tem que falar Que viu no meu vídeo Aí já marca Quando vem o contato Aí eu já chamo o rodelo E quem sabe no dia Que você vai buscar o passo E o rodelo estiver de boa Ele vem entregar o carro pra você, né Isso Depende do dia, né Que ele também tem que trabalhar, né Então a gente marca o horário Dá legal Ele vem aqui entregar pra você É isso daí, galera Então é isso Gostou do caranga Só cola aí E fala que viu no nosso vídeo E tamo junto Obrigado, Pedrão Mais uma vez E é nóis Opa, ainda não Depois Depois Entrou um carro Entrou um carro aí Entrou um carro aí Que nós vamos divulgar Daqui a uns dias aí Aí eu volto aqui pra gravar Esse que entrou também Demorou? É nóis Cheguei em casa já Tava deitado Aí meu cunhado ligou Porque ele tá chegando Meu cunhado foi no produto brasileiro E minha mãe pediu pra ele trazer pão Né Então é assim que funciona Quando um vai Porque é meio longe A gente pede pra trazer alguma coisa Tá chovendo um pouquinho Cadê ele? Cadê? Olha aí Chegou o menino Com a nave Você tá doido Olha o homem Ó Três mil da faca Que eu não gosto de dever pra pobre O pão amanhã vem Ele acerta Obrigado Falou? Caraca Peguei uma faca com ele Que ele vende as facas lá também Três mil ienes Que a gente vai passear de vez em quando E até o momento que eu tô gravando esse vídeo Eu não sei se realmente deu esse tsunami lá Se não deu Tomara que não Até agora Só era alerta mesmo Poderia acontecer Então aqui no Japão tem dessas coisas Semana o cara da Coreia do Norte Lançou outro míssil aqui no Mar do Japão também Mais treta Agora surgiu uma bactéria Uma tal de bactéria comedora de anos Entendeu? É... Não é zoeira não Pesquisa aí que vocês vão ver Dessa bactéria aí Vários canais De notícias já estão Noticiando essa bactéria aí Que tem uma taxa de mortalidade De 30% Os japoneses não sabem É... Como é que faz pra controlar isso aí Vixe, tá um rolo danado Então, velho O Japão tem umas fitas doidas, viu? Só por Deus Só Deus na causa, viu, meu parceiro? É... Eu não gosto de ficar falando em vídeo aqui Essas coisas Essas notícias, né? Porque meu canal não é um canal de notícias É um canal pra mostrar a minha vida O dia a dia Então... Né? De vez em quando que eu Comento com vocês Uma coisa ou outra do que acontece Mas é isso aí Esse é o nosso Japãozinho Demorou?